Aqui no supermercado rende mais, a economia é real. E quinta-feira é o dia da carne. Carnes e cortes selecionados por um preço super especial e tem muita variedade. Para fazer aquele churrasquinho gostoso no final de semana, você encontra aqui, por exemplo, linguiça de todos os tipos que você pode imaginar. Com iabana, com rúcula, linguiça de frango, com queijo, muita opção bacana. Frango também temperado, prontinho, com aquele tempero caseiro gostoso, só chegar e colocar na grelha. Aqui tem também, tem para facilitar a sua vida, tem medalhão, tem também carne empanada, cortes maravilhosos. Ele acabou de colocar esse corte aqui, que eu fiquei impressionada com a beleza dessa carne. Esse aqui ele falou para mim que é um miolo de acém. Está bonito demais e os preços são bons mesmo, viu? E olha que legal, para facilitar ainda mais a sua vida de domingo, eles têm assados. Aqui uma variedade enorme e o tempero, gente, só quem já provou sabe como é gostoso. Vale a pena, para juntar a família de domingo, a melhor opção é você vir para cá e já comprar o seu. E aqui todos os produtos são muito selecionados. Tem também o hortifruti, que é bom demais. Então corre para cá, vou te passar o endereço. A gente está na rua Altamiro Carrilho, número 530. Tudo aqui é feito no Capricho!